E aí, família Palmeiras, tudo bem? Passando aqui para gravar pela terceira vez o vídeo, eu errei de novo, a prece é inimiga da perfeição, né? Então vamos lá, vamos esclarecer. O pedido que o Palmeiras fez para a FIFA liberou o Dudu e também o Pedrão, ok? O Borja, que o Palmeiras não pretende entrar com esse pedido de liberação. Então, Dudu e o Pedrão, quando o nome deles estiverem publicados no BID, o Abel vai poder escalar se quiser, ok? Então, eu na hora que vi era só o Dudu e o Borja, achei que o Borja estava junto e não, mas agora fica tranquilo, é isso, o Dudu e o Pedrão estão liberados pela FIFA e também pela CBF, quando cai o nome deles no BID, eles vão poder jogar, ok? Bom, aí a gente vai ver, no final, o Abel acaba ganhando reforços, reforços importantes. Para centroavante, ele ganhou o Davidson, o Borja, se não for negociado, quando voltar da Colômbia, da seleção da Colômbia também vai ser reintegrado, ganhou o Dudu para jogar pelos lados, óbvio que a gente tem que esperar ver a condição física dele, como ele está fisicamente e se ele estiver bem, aí o Abel vai ter a opção de escalar ou não. Na minha concepção, se ele estiver bem, titular absoluto do Palmeiras, joga ele, joga o Rony de centroavante e joga do lado esquerdo o Breno Lopes, tá bom? Escale o seu Palmeiras com o Dudu, porque em breve ele vai estar em campo. Fechou? Nota 10 para gestão, André Sica, advogado, jurídico, agiu rápido, trabalhou bem nesses 30 dias, trabalhou com a CBF e com a FIFA e conseguiu a liberação, em virtude da pandemia, pediu antecipação para que o Dudu ficasse livre para jogar a partir de agora. Tá fechado? Abraço. Desculpa as cagadas.